Samba de gringo, vamos começar já falando por que essa definição, Binda. Quando é que pintou esse nome pra definir o som que vocês fazem? Bom, como eu falo, o tempo foi mudando. Na ideia inicial, a primeira vez que eu fui tocar com ele, tinha um baterista lá em Nova York chamado Phil Stewart. Meu amigo dele toca muito com ele lá. E ele tinha aquela maneira de tocar da década de 60, aquela coisa bem, até meio quadradinha, bem simples. Se chama de boogaloo, o jazz chama de boogaloo. É, que na verdade... Se você senta tocando tipo bosta, tipo meio rock, meio Beatles, esse som aqui. Ele tinha aquela vibe assim, os discos, todo disco de jazz antigamente, na época quando a Bossa Nova tava no auge, assim, final da década de 50, começo de 60. Todos os músicos do jazz gravavam Bossa Nova, Carnival, Arley, todo mundo. E o baterista, sempre tinha um baterista que tinha uma pegada diferente. Não era a mesma coisa, tipo samba, um... Não era a mesma coisa, é. E isso, o Phil, ele lembrava muito, quer dizer, recentemente, né, isso foi, gravou... 2004? É, 2003, 2004, quando a gente começou a tocar, né. E ele tinha, lembrava muito essas coisas, assim, que você hoje não vê mais, né, é muito difícil, assim, é aquela maneira antiga de tocar. E aí E aí E aí Obrigado.